Oi gente, no vídeo de hoje vamos vai juntinho com vocês a lancheira de sexta-feira da minha irmãzinha e sexta-feira é só animação porque a gente já viu que a semana já tá passando e hoje já é danada da sexta-feira a semana já passou né e agora já vai vir outra semana então já vai deixando muito like, chuva de like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo aprender e estudar é muito importante, mas repor essas energias também é porque é disso que o nosso corpo precisa e é como eu sempre falo com a minha irmãzinha, saco vazio, não para em pé tem que repor as nossas energias, ainda mais a gente que tá em fase de crescimento só porque não vale chegar atrasada na escola a escola tem hora pra chegar, tem hora pra sair, chegar atrasada não vale e se a minha irmãzinha chegar atrasada, eu também vou chegar e vamos logo porque aqui ninguém quer chegar atrasada, então manda essa menina pra escola mas antes a gente vai arrumar a lancheira dela, porque tem que repor as energias vou arrumar a lancheira da minha irmãzinha dentro desse potinho mega fofo da Minnie eu tô rodando bisaguinha que fui eu mesma que preparei com muito almoitarinho pra minha irmãzinha foca aqui na bisaguinha eu recheei as bisaguinhas com requeijão que é uma delícia coloquei esse óculos de laranja mega fofo e já coloquei aqui o papel toalha no potinho potinho prontinho, só é fechar e colocar na lancheira da minha irmãzinha foi as mensagens que eu preparei, eu tô rodando suquinho geladinho de caju rico e vitamina C é prontinho pra beber, já vem com calutinho, é perfeito pra hora do lanche é perfeito pra levar na lancheira e já tá indo geladinho, porque eu já deixei por 30 minutinhos na geladeira é esse suquinho aqui que eu tô rodando pra minha irmãzinha eu sempre gosto de mostrar a marca pra vocês porque vocês sempre me pedem e porque a vez vocês também querem levar ó, é esse aqui super gostoso, uma delícia a combinação perfeita com bisaguinha recheada com requeijão a fruta preferida da minha irmãzinha que é a darada da maçã já tá prontinha, já lavei ela eu vou da maçã com a casca porque minha irmãzinha gosta da maçã com a casca coloquei esse óculosinho meca fofo laranja tá dando pra ver maçã prontinho, só vou colocar na lancheira da minha irmãzinha e maçã é a fruta preferida da minha irmãzinha vai sempre maçã? sim gente, porque a maçã é a fruta preferida da menina porque como a minha irmãzinha sempre tá cantando maçã faz muito bem pra garganta então ela sempre fala não esquece de mandar minha maçã pra hora do lanche então sempre eu mando maçã porque se a menina pede, a menina leva porque é a fruta preferida da minha irmãzinha e se eu mandar uma fruta que ela não gosta vai voltar tudo pra casa e assim não vale porque tem que repor as energias porque é disso que o nosso corpo precisa e o intuito é a menina comer tudo que vai na lancheira e não voltar tudo pra casa e o meu dono da Norinho que ele é rico em vitamina D e também é fonte de cálcio e é prontinho pra beber e pode ficar até 5 horas fora da geladeira esse aqui é sabor morango e banana super gostoso e o que eu acho muito legal do da Norinho é que ele sempre já vem com um personagem que sentindo a minha irmãzinha aproveita lá todo o lanche dela e aqui atrás tem o Tino que também sentindo tá dando pra ver super fofo e é muito gostoso e da Norinho é praticidade e é a combinação perfeita com tudo gente, da Norinho vai com tudo com bisaguinha com biscoito da Norinho é uma delícia super gostoso e o melhor de tudo que é muito gostoso é fonte de vitamina D e também é fonte de cálcio que é muito importante e ainda mais pra gente ó que tá em fase de crescimento hoje, sexta-feira eu tô mandando também porque minha irmãzinha ama demais de vir de um lanche com as amiguinhas aí eu tô mandando cereal nescal que cabe na lancheira e é perfeito pra hora do lanche e tem várias bolinhas de chocolate aqui dentro eu e minha irmãzinha aqui em casa a gente chama de bolinhas de chocolate super crocante uma delícia é muito gostoso também colocar com leite assim na hora do lanche da manhã jogar bolinhas de chocolate e dar aquela vestidinha super gostosa só que a minha irmãzinha na hora do lanche ela prefere levar como se fosse biscoitinhos em formato de bolinhas de chocolate porque aí eu tenho que levar o leite pra fazer na escola e é super gostoso comer como se fosse um biscoitinho de chocolate são bolinhas de chocolate super crocante e as amigas da minha irmãzinha e a minha irmãzinha também adora então eu tô mandando esse aqui pra ela poder dividir com as amiguinhas cereal e sal muita energia sexta-feira então sexta-feira pode porque sexta-feira é só alegria e aquele chocolate que pode dar aquela energia na menina chumito 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 é muito gostoso é um leite fermentado o leite fermentado o leite tomate siluzivo pode dizer é Nestlé é chumito Nestlé sempre com você chocolate lolo pra dar aquela energia na menina o chocolate mais fofinho da Nestlé não repara não é que eu tô muito gripadinha então minha voz tá falhando um pouco mas eu tenho problema não porque eu tô ripando minhas energias de dia tudo certinho então a gripe vem mas passa bem rapidinha a água vai do lado da mochila porque água é vida água é tudo tem que beber bastante água bastante líquido pra poder se hidratar e se você não tem uma garrafinha de água não tem problema só é você pegar uma garrafinha pet lava ela bem lavadinha e leva sua água geladinha ali dentro que vai dar pega certo o que não vale é você deixar sua garrafinha de lado jogada e ficar sem se hidratar água é vida água é tudo a linha guardanapo que é pra aquela hora que você vai repor as suas energias você já pega assim a toalhinha e coloca ela aberta no seu colo porque aí o que for cair no seu uniforme vai cair na toalhinha e antes de comer cada refeição cada alimento é muito importante você tá com a sua mãozinha bem lavadinha então foi lá lavou bem a mãozinha tudo certinho bonitinho já vem com a sua toalhinha e seca aí sim você já tá prontinho pra poder repor as suas energias porque é disso que o nosso corpo precisa você não tem tudo isso que eu mostro aqui não tem problema só são opções do que a minha irmãzinha realmente come e gosta de levar na hora do lanche se a sua escola oferece lanche pega a fichinha entra na fila come tudinho se você leva o lanche uma fruta um biscoito de casa também come tudinho porque o importante é você repor as suas energias porque é disso que o nosso corpo precisa já pensou você tava fazendo tanta atividade tanta tarefa batidão é a hora de você repor as suas energias aí você tem que comer alguma coisa o lanche que você leva de casa o lanche que a escola oferece o que você não pode é ficar assim com a enganada e sem repor as suas energias porque saco vazio não para em pé ainda mais a gente que tá em fase de crescimento a gente fala nossa mas é muito lanche não gente o lanche da minha irmãzinha não é muito lanche porque ele é parte de duas partes parte 1 e parte 2 a parte 1 é pra hora do lanche do recreio que ela admite com as amiguinhas e a parte 2 é pra hora da volta pra casa a hora da saída que a gente pega aquele trânsito interditado e eu e minha irmãzinha a gente ia assim a primeira coisa que a gente fala quando a gente sai da escola é tô com fome então a gente já vem ali repor as nossas energias e aí deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vá lá no meu Instagram a gente chama a gente e me filha a gente grava vídeo todo dia para o seu canal e ainda por cima manda beijo 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 tchau tchau tchau